Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Ó, o Rio do Jordão falou aqui, Demian, sou muito seu fã. Exemplo de humildade. Em sua opinião, quem é o maior atleta da história do UFC? Um grande abraço. Puta, essa é difícil, hein? Porque... Cara... Hoje em dia mudou muito, cara. Eu acho, assim, hoje, tem vários muito bons, né? Tem vários que poderiam, na sua época, foram os melhores, como o próprio Anderson, o Georges Saint-Pierre. Mas eu acho, hoje em dia, eu acredito que se aposentou agora, mas deve voltar, o Khabib Nurmagomedov. Eu acho que ele poderia ser considerado o melhor de todos os tempos. Ele se aposentou porque o pai morreu de Covid, né? Não sei se foi de Covid, cara. O pai dele morreu. Eu não lembro do que foi, não, mas o pai dele morreu. E o pai dele era, além de ser pai dele, obviamente, né? E tem uma relação muito forte. O pai dele foi o treinador dele, parece, desde pequeno, sabe? O principal treinador. Então, ele sentiu demais. E o Khabib é um cara, puta, nota mil, cara. Um cara muito legal, cara, gente boa. Na primeira luta que ele teve no UFC, eu tava lutando também. Foi quando eu baixei de peso, em 2002, se eu não me engano. Foi também a minha primeira luta de meio médio. Antes de eu lutar... E ele tava aquecendo... Puta, moleque super humilde, super gente boa. E até hoje é assim. É um cara... Cara que... Nota mil. E eu lembro que o Leozinho, que é um dos meus treinadores, falou... Cara, esse moleque, eu já treinei com ele lá na... Na AKA, que é uma academia nos Estados Unidos, que treina o Daniel Comie, eu, Caim Velasco, todo mundo. E o Leandrinho Vieira, que era o irmão do Leozinho, dava aula lá. Ou dá aula lá até hoje. Luke Rockwell, toda essa galera. Ele... Falou, esse moleque vai ser campeão um dia. Esse moleque é muito bom, deve ser. Não tem noção. Aí eu falei, é mesmo, aí não deu outra, cara. Eu acho que... Se for pra chutar um, acho que eu chutaria ele. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma